E aí, Manus, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, hoje é o seguinte. Nós vamos dar um jeito nessa lata velha. Porque não tem condições de rodar com um carro desse jeito aqui. Não tem condições. Pensa num carro ruim e multiplica por mil. Não chega perto desse carro. Sério. Esse carro é um fiasco, galera. Não tem condições de andar com ele. Ele apaga o tempo todo. Ele superaquece rápido demais. É assim, ó. Não tá rolando. Então nós vamos fazer alguns ajustes nesse carro aqui. Porque do jeito que ele tá, não serve pra nós. A gente precisa de um carro funcionando. É sexta-feira, de manhã cedo. Vamos aproveitar e vamos passar no mecânico. E isso, galera, é um mod do jogo, tá? Isso que eu vou fazer nele não tem no jogo. O carro é pra ser ruim mesmo. É pra ficar falhando, desligando, nos deixando a mão. Mas eu não gosto desse tipo, né? Então eu baixei um mod onde me permite comprar peças melhores pro carro. Beleza? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lá comprar peças melhores pro carro. Não sei como é que funciona, tá? Não testei o mod. É a primeira vez que eu tô indo fazer esse tipo de coisa. Então, eu não tenho a mínima ideia de como é que vai funcionar isso. A única coisa que eu sei é que eu vou levar Kiju já daqui. Pra fazer uma venda, né? Do que tiver aqui dentro. E aí eu já deixo mais Kiju sendo preparado também. Mentira. Não, ainda tem. Ainda tem. Achei que já tinha acabado Kiju. É, agora acabou. Kiju. Esse aqui é o último. Bom, jogar as garrafinhas pra lá. Vou aproveitar e vou encher esse balde. Já deixar mais sendo preparado, né? Porque afinal... Kiju é o nosso ganha-pão aqui, né? Já que o Bebo é rico. A gente se aproveita. E sempre vende Kiju pra ele. Ele só tem que esperar ficar pronto, né? Bebão aí é ricão. Então a gente se dá bem. É, abre essa porta, caramba. Eita, eu tô fechando a porta e vim de abrir. Aí não dá muito certo também, né? Vai, arremessa pra lá. Eita. Vim de pegar eu já saí arremessando. Cadê? Tá, tem um monte aqui ainda. Vamos deixar o Kiju já sendo preparado. Não adianta deixar esse carro ligado aqui, né? Pra ir aquecendo o motor. Porque de qualquer jeito ele dá erro. Tá ruim. Cadê a outra garrafa? É sério que tá faltando a outra garrafa? Eu não consigo pegar a outra garrafa. Olha aí, ó. Botei os bagulhos. Ei, a porta ainda fechou. Abre essa porta. Vou botar tudo aqui nos meus pés mesmo. Vou pisotear em cima do Kiju do bêbado que ele fica mais feliz ainda. Cara, eu acho que foi isso, né? Não deu mais Kiju. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui por baixo. Mas acho que não. É, não. Não tem mais Kiju do que isso que eu já peguei. Ia ser legal se desse pra pintar o carro lá também, né? Mas eu não... Como eu nunca usei o mod, eu não sei o que que dá e o que que não dá pra fazer. Tem esse detalhe. Opa, peraí. Bota a tampa aqui, né? Vamos lá encher essa garrafa. Já vamos deixar tudo sendo preparado. Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Pra gente não perder tempo. Porque fazer uma coisa de cada vez é pior. Deixa eu abrir a outra aqui, pronto. Vamos ver. Opa. Ai. Bom, esperar o baldezinho encher agora. Pronto, galera. Balde cheio. Vamos levar ele de volta pro nosso... Levar ele de volta pra nada, na real, né? Agora só botar ele aqui na rua. Estou viajando. Tira aí. Vamos botar aqui. Um. Dois. Três. Pega. É quatro. Botei quatro até agora, né? Cinco. Já tem negócio pra fazer um monte de cuju aqui. Seis. E agora dois de ferimento, né? Aqui. E aqui. E sobrou um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso aí. É. Achei que eu tinha contado errado. Já tem um piripaque aqui. Mas tá tudo certo. E é isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, né, galera? Se inscrevam aí no canal. Preciso muito dessa ajuda, desse apoio de você fazer a comunidade crescer. Só vocês podem fazer isso aí, né? Então vão se inscrevendo. Manos, também deixa aquele dedãozão no like aí, que ajuda muito nos engajamentos, né? Quanto mais like vocês dão, pra mais gente o vídeo chega. Então já deixa aquele dedão no like, se você está assistindo aí, fechou? Galera, importantíssimo, né? Acione as notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E acionando o sininho, vocês não perdem nenhum vídeo, porque o YouTube notifica vocês, né? E deu? E aí? Ah, deu. Tá borbulhando já. Bom. As outras garrafas já estão lá. Vou deixar essas aqui, aqui. Minha casa tá ficando uma bagunça só. E eu não peguei a chavezinha de fenda. Precisa dar a chave de fenda pra fazer esse carro ligar, né? Esse negócio deve ser usar a chave normal depois que consertasse o carro, né? Mas como eu disse pra vocês, eu não sei como o mod em si funciona. Então fica mais complicado a minha vida, né? Aí. Agora nós conseguimos fazer ele pegar. Beleza. Lembrando que amanhã é o dia. Ah, né? Amanhã é o dia. Eita nóis. Como assim? Virei o Superman do nada? Do nada o meu cara sai voando. Que loucura. Doido, hein? E aí? Será que pega de primeiro? Não. Não foi dessa vez. Não foi de segunda. De terceira, é? Vamos ver. Pé no acelerador pra ver se pega. Vai, filhote. Funciona? Olha, funcionou. Vamos tirar o freio de mão. E vamos torcer. Pra que a gente consiga chegar onde a gente precisa, né? Ah, e será que eu vou cair no barranco? É, mas não fiquei no atoleiro, não. Aí, vira, 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 vira. Bora. Bom, galera. É o seguinte, né? Vamos pra lá. Só que, como de costume, o carro superaquece, né? Agora, eu não sei... Se a gente vai... Que que é aquilo ali? Indicador Star. Que? É... Não entendi. Foi nada. Não tem a mínima ideia do que seja aquilo, na real. Mas, ok. Bom. Vamos pro mecânico. Vamos ver como é que funciona, então, esse negócio de... Consertar o carro. E, né? Ver se vai dar certo. Como eu disse pra vocês, nunca testei, nunca usei. É a primeira vez aqui que eu vou utilizar esse mod. Eita, galera. Consegui fazer uma façanha e tanto agora. Atoleio o carro. Tá bom. Pelo menos chegamos até aqui. Cadê? Desliga aí. Beleza. Esse pra desligar. Aí. Deixar o carro desligado mesmo. Que assim, pelo menos, ele esfria. Mas, né? Vamos levar as garrafinhas daqui mesmo pro cara. Olha lá. Afinal de contas, não vale a pena ligar o carro só pra vir até aqui, né? Lembrando que aquele carro superar aqui é assim fácil, então. É mais fácil fazer... A pé mesmo. E pra desatolar, vou empurrar. Acho que dá certo. Empurrar ele. Não sei se vai dar errado ou se não, mas acho que vai dar certinho. Nossa, as garrafas ficaram bem alinhadinhas. Ó, vamos ver qual é que é. Cinco garrafinhas. Deixa eu ver se todas foram entregues. Todas foram entregues. Vai dar o quê? Uns 700 pila? 850? Tá bom. Vai dar uma graninha boa. Pelo menos não é nada, né? Então tem essa vantagem. Vamos fechar a porta aqui pra tirar esse carro da tua letra. Tá. Agora vamos ter que empurrar. Vai. Isso aí. Tá empurrando. Ah, vai sair sim. Vai demorar um pouquinho, mas ele sai. Tá tranquilo. O importante é tirar daqui, né? O ruim é ser mesmo se não saísse. Aí nós teríamos ferrado. Não, mentira. Mentira que resolveu ficar com a buzina. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá, pode desativar a buzina, bicho irritante. Tá louco. E o motor, ele ainda não esfriou todo, né? Mas tudo bem. Acho que mesmo assim deve pegar. E deve ser o suficiente pra gente chegar onde a gente precisa. Se ligar, né? Vamos. Anda. Ai meu pai do céu. Agora não vai ligar o carro não, né? Só que me faltava. Bora tio, liga. Passe o motor de arranque dele. Vou ver se a primeira coisa que eu vou trocar vai ser o motor de arranque. Olha só. Ih, ferrou. Nossa. Passou bonito. É sério, cara. Vai, liga de uma vez. Qual é teu problema, irmão de esse? Opa. Pena acelerador, pena embreagem. Vamos embora daqui. Vamos que a gente tem um... Não vou dizer um longo caminho pela frente. Mas não é tão curto assim. Aqui eu vou dar uma embalada que a gente consegue... Já avisei que vai dar merda isso. E mais rapidinho. Pois é. Isso é o que dá querer embalar, ó. Isso é o que dá querer embalar com um carro desse. Lata velha. Se fodeu. Oh, rapaziada. Morremos, como vocês viram, né? É um acidente muito idiota, na minha opinião. Mas... Tudo bem. Agora, assim, é meio-dia. Então, temos tempo suficiente pra chegar lá... E levar esse carro pro mecânico. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Que... Coisa... É ridículo. Morrer daquele jeito. É, tudo bem. Acontece. Vamos pegar o nosso trator. E vamos rebocar aquele carro até o mecânico. É isso que nós vamos fazer. Não tá longe mesmo, tá perto. É uma vantagem. E é... Olha, usar o trator vai ser muito melhor, na real, por enquanto. Do que usar aquele carro. Porque aquele carro, além de ser... Instável demais. Qualquer coisinha ele apaga, né? E aquece o motor muito rápido, então... O nosso trator tá mais de boa. Vamos usar o nosso tratorzão pra chegar lá. E não tá longe do mecânico mesmo. Beleza, rapaziada. Chegamos no nosso acidente. Agora vamos ter que organizar aqui pra puxar esse carro. Que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não quero mais rodar nele, não. Enquanto ele não estiver pronto... Com as peças novas, eu não quero mais usar ele. Porque... Ô bicho bem ruim. Eu não nego em dizer que eu tô arrependido. De ter pegado esse cara aqui. Mas não nego mesmo. Aí. Ô carambola. Grudei no carro. Não era pra ter grudado no carro assim. Aí. Aqui tá ótimo essa distância. Deixa eu puxar o freio de mão aqui. Fechou. Vamos botar então as nossas cordinhas aqui, né? Cadê a cordinha? Goste reboque. Goste reboque. Tá feito. Vamos... Tirar o freio de mão. Que ele sempre puxa o freio de mão depois que a gente bate com o carro, né? Aí. Não tem parabrisa mais. Será que tá com parabrisa ou tá sem parabrisa? Ah, tá com parabrisa. Isso que eu queria saber. Porque no acidente a gente quebrou o parabrisa, né? Mas eu não sabia se o parabrisa voltava depois do save ou não. Agora nós sabemos que volta. Beleza. Vamos nessa. Vamos guinchar esse carro. Pro mecânico pra comprar essas peças. Eita. Tá demorando pra vir? Não. Tá vindo de boa. Não precisamos ter pressa. Tá muito cedo. Vamos de boaça, né? Porque o carro também se joga pro lado e pro outro. Tinha que dar um jeito de travar esse volante, tá ligado? Se travasse o volante ia ser muito melhor. Eita. Olha aí o trem. Vai, cara. Trator V8 tá tendo um pouco de dificuldade pra puxar, é? Parece que eu não tava esperando. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, ó. Dá uma maciota assim, ó. Que ele vem sempre atrás da gente. Bem de boa. Não se perde. E não nos prejudica com o trator, né? O trator é importante a gente sempre ter ele. Pronto, chegamos. Agora a gente tem que descobrir como é que funciona esse esquema de comprar essas peças pro carro. Porque eu não faço ideia. Eu sei que é uma compra normal que se faz. Só que o detalhe é essa compra a gente faz e instala ou ele instala automático? Eu não faço ideia, na moral. Deixa eu tirar o nosso trator daqui e botar ele lá do outro lado. Porque eu não quero que bugue nada, né? Vamos botar ele aqui, ó. Que é um ótimo lugar pra deixar ele. E... Desliga. Beleza. É agora, rapaziada. É agora que a gente vai ver como é que funciona esse negócio. Bom. Vamos abrir aqui pra ver se a gente acha essas peças. Ou se a gente precisa estar... Ah, tá aqui, ó. Aqui nós temos tinta. Não sei o que é isso. Motor de arranque. Não sei o que é isso. Isso aqui é o radiador. Bom. Nossa, caro. Mil e pouco. Ah, cinquenta e nove. Isso aqui é barato. Isso aqui é barato. Nossa, dois pau. Ah, tem roda também. Interessante. Bom. Primeiro de tudo, motor de arranque. Ué. Rusco no... Não entendi. O que eu preciso fazer? Será que eu preciso botar o carro ali dentro? Será que é isso que eu preciso fazer? Bom. Se for, nós já vamos descobrir. Primeiro de tudo, tirar a moto. Depois eu vou tirar o capacete daqui, né? Jogar aí pra moto junto. E... Será que eu preciso desmontar o carro? Aqui deve ter um negocinho pra abrir. É. Beleza. Então vamos abrir isso aqui e ver qual é que é. Ué, 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 ué. Que isso? Não consigo abrir isso. Tá bom. Se eu não consigo, eu não consigo. Será que eu tenho que tirar parafuso de algum lugar aqui? Mas aqui não tá aparentando ter parafuso, né? É, aqui não aparenta ter parafuso, ó. Só o gancho, tal. Será que eu tenho que botar o carro ali dentro, então? Vamos ver. Vamos fechar isso aqui. E vamos botar o carro aqui dentro. Na força... Dos bra... Ué? Por que eu não consigo? Na força dos braços mesmo. Vamos empurrar. Tá sem a frente de mão mesmo? Aí, aí, aí. Também não é pra bater lá, não. Não. Agora tô empurrando ele de volta pra fora. Aí. Beleza. Tá mais alinhado. Vai. Calma lá, tio. Aí. Puxei o freio de mão. Consegui. Beleza. Tá. Ele tá aqui dentro. E agora? Será que eu vou ali e comprar as peças? Vamos ver. Rusco noto vented. Cara, não consigo comprar essas peças. Rusco noto vented. Que estranho. E as rodas? Também não. Será que eu tenho que desparafusar alguma coisa mesmo, hein? Vamos ver com o parafuso aqui. Beleza, manos. É o seguinte. Pra gente conseguir mexer nesse carro aqui, tá? Tem alguns segredos. Primeira coisa. A gente não pode roubar o carro. A gente tem que conquistar o carro com o doido do 21 lá. Ganhando dele no jogo, tá? A segunda coisa. É botar o carro no elevador, tá? Não é tão importante. Porque a gente tem... Só que a gente tem que mexer nele por baixo. Tá? Não tem como mexer nesse carro pela parte de cima do motor. É mais complicado. Então, eu aconselho vocês a botar ele no elevador. Fica mais fácil. E não tentem mexer com ele com o carro roubado. Porque o jogo não permite, tá? É necessário ter o carro, sim, pra ti. Tendo a chave. Se tu ligar com... Eita. Se tu ligar ele usando a chave de fenda, é porque tu roubou. É porque tu não vai conseguir mexer no carro. Aí não tem como, tá? Então, primeira coisa. Bota no elevador lá. Sobe ele. E vamos começar a desmontar esse carro parte por parte, né? Deixar ele zeradinho. Não vou levantar muito, que também não precisa. Já tá bom. Começar com a chave 8. Que é a chave que vai... Cadê a chave 8? Aí. Chave 8 aqui. Vamos tirar primeiro de tudo isso aqui, ó. Cadê o parafuso, tia? Não tô achando os parafusos, não. Ih, não é 8. É 10. Tá? Mas essa 8 aqui já tira isso aqui. Quer ver? Aqui, ó. Já tira aqui. Chave 8 já tira essa. Já vamos tirar isso aqui. É a única que as duas partes do motor que tem pra mexer aqui o dali, tá? Chave 8 e chave 5. Tá resolvido o problema. Opa. Foi demais. Pronto. Aqui já era. Agora sim, a 10. Não é... Era 8. É 10. 10. 10. 10. Beleza. Aqui. E aqui. Fechou. Tiramos as duas partes do motor. Jogamos pra lá. E agora vamos comprar essas duas partezinhas do carro aqui, que são muito importantes. Cara, a pintura é uma desgraça, tá? Olha o valor da pintura. 22 conto a pintura. Não tem condições, né? Mas as rodas dá. As rodas dá. Isso aqui também, isso aqui também. Nem sei porque eu comprei aquele pininho, na real. Nossa, deu 6 conto. Eu caio pra caramba, na moral, aí. Nossa senhora. Mas tá bom. Vamos botar as peças de volta no carro. Vamos deixar aqui. Vamos trazer todas as peças pra cá primeiro, né? Melhor do que ficar indo parte por parte aí. Bota pra lá também. Isso aqui a gente já coloca agora. Que vai ser... Isso aqui é assim que se coloca. É uma... Agora é meio chatinho de... De acertar. Acertei de primeira, é? Tá bom. Ok. Já parafuso, hein? Boa. Achei que ia ser difícil pra caramba acertar. E agora é o número 8. Aqui. Número 8. Caramba. Opa. Acertei de novo. Normalmente é difícil. E agora eu tô acertando de primeira as peças. Beleza. Pega 5 aí. E o nosso carro vai tá funcionando com uma façanha agora. Pá, agora vai tá bom o carro. Beleza. Aqui tá pronto. As rodas já estão instaladas. Tá aí as nossas rodas. Tá ótimo. Falta esse pininho aqui também, que é a partezinha de dentro ali. Se eu não me engano, tira com uma chave de fenda. Eita, pega aí. Se eu não me engano, tira o pino com uma chave de fenda. Se eu não estiver enganado, né? Se eu estiver enganado, eu já não sinto mais nada. Pelo menos nós temos um carro que não vai superaquecer. Que tá louco, né? Ô carro ruim. Desgrama isso aqui, Tchê. Tomara que melhore como tá prometendo. Mas preciso de 22 mil pra pintar esse carro. Assim me quebra. Como é que eu tiro esse parafuso daqui? E agora? Como é que eu tiro isso daqui? Uai, será que eu tenho que arrancar assim? Caraca, velho. Eu não sei tirar isso aqui. Eita, nice. Eu não sei tirar o parafuso, velho. Opa. Aí, consegui. Tirei essa velharia daqui. Pega. Pega e joga longe. Não preciso de coisa... Porcaria nesse carro aqui. Nesse carro vai ficar aqui só um brinco. Pronto. Fechou. E agora o cinto, né? Vamos colocar o nosso parecinho de cinto aí. Opa. Já tinha até colocado. Fechou. Tem que parafusar. Eu não sei. Não tem a mínima ideia de que parafuso é aquele ali. Eu vou estar no 8. Normalmente é o que é. Opa, peguei o 9. Tá, vai de 9. Vamos ver. Esse aqui tem mais de parafuso. Não é 9. E aqui também não é. Bom. E agora? Vamos no 10, então. Porque os parafusos são grandão. Eu não vou diminuir. Eu vou aumentar. Não. 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 Porcaria, velho. E agora o que eu faço? 10. No 11. Caramba, uma hora eu acerto o parafuso. Também não é, caramba. Puts. 11 não foi. 12, quem sabe. Vai, vai, vai. Acerta os parafusos aí. Ah, um acertei. Um é 12. E esses aqui não são 12. Será que é maior ainda ou é menor? Cara, não pode ser o 14, velho. Nem o 15. Não tem como ser. Ó. Não rola. Não foi também. Se for 14 e 15. Esse jogo é muito roubado. Não. Não rolou. 15, então. Ah, só que faltava. Putz, era o 15 mesmo. Roubado. Tá feito. Pronto, galera. Tá instalado tudo pronto no carro. Só falta tinta que eu não tenho dinheiro para comprar. Custa 22 contos. E a gente ainda tem mais o... Como é que é o nome mesmo? O nitro para buscar para sexta-feira. Né? Bom, agora eu não preciso mais me preocupar. O motor de arranque do carro funciona super bem. É só nós dar a ignição e girar. Olha aí que beleza. Cara, carro novo, velho. Carro com motor novo agora. Não tenho mais o que me preocupar com o motor de arranque nem nada disso. Vamos para a cidade. A motinho, se eu não me engano, está aqui, né? Eu trouxe ela. Deixa eu desligar aqui porque eu estou com pouco combustível. Nós já vamos abastecer esse carro também. E já vamos fazer um teste bacana nele agora de top speed. Se a polícia não me pegar, né? Porque a polícia tem mania de nos pegar e aí ferrar tudo. Beleza. Vamos agora... Mandar ver nesse carango aqui. Primeiro de tudo... Vamos abastecer. Cara, coisa boa. Não tem mais problema de motor de arranque. Ué? Estou com freio de mão puxado. Estou com freio de mão puxado. Aí não rola mesmo, né? Ó! O pneu já deu uma aderência melhor no carro. Cara, eu acho que eu devia ter completado com fluido de radiador, né? Ó, o carro está sem fluido de radiador, velho. Mas não dá nada, não. Até a cidade é pertinho. Nós vamos sem fluido de radiador mesmo. Depois eu coloco. Completo com fluido e já era. Pá, não lembrei disso. Agora o detalhe é o seguinte, né? Será que eu vou chegar lá? Com esse combustível que eu estou aqui? Duvidoso. Oh, meu filho. Por que você está fazendo esse balanço louco aí? Ué? Mentira que acabou o combustível. Puta que pariu. Acabou o combustível. Eu não acredito que acabou o combustível. Rapaziada, acabou o combustível do carro. Bem na hora que a gente foi fazer o teste do carro, acabou o combustível do carro. Não damos uma bola dentro com esse carro aqui, hein? A sorte que a gente tem a motinha aqui no porta-malas. Vai nos safar e nos ferrar. Não acredito que a gente tem a motinha aqui no porta-malas. Mas olha... Não creio nisso. Olha aí, ela voou a moto. Não creio que isso foi me acontecer. Pô, vai ficar aí. Não tem o que fazer. Vai ficar aí mesmo. Deixa eu tirar a moto no meio da estrada. Porque aqui fica ruim, né? A situação. A pessoa se passa um carro na hora. Aí ferra todo mundo, né? Bom. Voltei aqui em casa. Pegar o litrão de combustível. Pra trazer combustível pra esse carro aqui. Porque se não... De nada adianta. Eu ia até a cidade. O único carro que a gente tem lá é o Satsuma. E o Satsuma vai ficar por lá. Porque, né? A corrida é amanhã. Então não vale a pena. Vamos voltar. Vamos voltar pra nossa... Casa que não tem muito o que fazer, né? Vamos lá. Bom, galera. Cheguei. Vamos tomar uma água antes que a gente acabe morrendo, né? Porque eu vou te contar uma coisa. Nunca vi um maluco sentir tanta sede quanto esse aqui sente. Opa. Comer um bagulho já pra matar a fome. Não dá ruim. Já tomamos água aí também. Nossa senhora. O carro tá fazendo a gente passar um perrengue pra poder testar ele, hein? Mas tranquilo. A gente vai conseguir. Pronto. Agora eu já não morro mais. Tá de boas. Vamos tomar um banho. E é isso aí, manos. Esse episódio vai ficando por aqui, né? Consertamos o nosso carro, apesar de ter acabado o combustível dele, tá? Mas, enfim. Acontece. A gente já tava com pouco combustível. Agora basta a gente ir na cidade, pegar combustível pra ele, abastecer e ver esse cara funcionando mesmo, né? Porque é o que tá faltando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, né? Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like aí. E acionem as notificações. Valeu. E até o próximo. E até o próximo.